Eu não me lembro de nenhum profeta ter anunciado com antecedência a pandemia que veio sobre o país. O mundo todo. O mundo todo. Onde é que estavam os profetas que não advertiram a igreja? A igreja sofreu, a igreja passou por dificuldade, passou pressão. Foi um movimento de grande provação para a vida da igreja. A pandemia que levou a fechamento de igreja e tudo. Não teve um profeta que se levantasse para anunciar para a gente. Deus me revelou que está vindo um momento de pandemia sobre o mundo todo. Em que as igrejas haverão de ser fechadas, perseguidas. O governo vai querer dizer quem pode vir à igreja, quem não pode. Qual o horário e o dia em que os crentes podem se reunir. O número de membros de crentes. Gente, a pandemia foi um movimento que afetou a igreja de uma forma muito poderosa. Eu não sei de um profeta no mundo que tenha antecipado isso. Cadê os profetas? 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 A CIDADE NO BRASIL